Vamos terminar essa primeira flor, fazendo ponto baixo nesse espaço, aqui nesse local aqui, ó, que fica. No primeiro ponto baixo, vocês inserem a agulha, faz um ponto baixíssimo e termina, ficando dessa forma. Aí, depois vocês fazem os arremates, né? Está pronto, a flor catavento. Agora, vamos à união das flores catavento pra formar o caminho de mesa. Agora, vamos começar a unir. Essa aqui é a primeira flor que eu fiz, essa já é a segunda. Aí, vocês contornam com ponto baixo, igualzinho na primeira. Eu deixei um, dois, três, quatro pontinhas sem fazer, mas vocês não precisam deixar três pontinhas. Vocês podem deixar, ó, eu deixei uma, duas, três, quatro pontinhas pra mim estar unindo, mas vocês podem deixar só umas três. Agora, vocês pegam o primeiro, sabe naquele espaço que a gente põe um ponto baixo, duas correntinhas, um ponto baixo nas pontinhas? Então, nós vamos inserir a agulha, ó, inserir a agulha. Aquelas duas correntinhas que a gente faz pra fazer a pontinha do outro lado, a gente vai... Fazer assim, ó, puxando pela cara. Depois, a gente faz... Duas correntinhas... E continua. Dois pontos baixos. Aí, continua fazendo da mesma forma. Quando começa a fazer, às vezes, a gente acha difícil, mas depois vai pegando a prática, fica mais fácil. Aqui na pontinha, são três correntinhas, três pontos baixos. Agora, nós vamos fazer as duas correntinhas e vamos unir a outra ponta, nessa aqui. Aí, a gente tira a agulha... Vem nesse aqui, que já tá pronto. Naquele espaço de duas correntinhas na pontinha, você puxa essa agulha... A linha, essa agulha aqui, ó, do outro pra cá. Certo? Faz uma correntinha, duas correntinhas. Agora, você vai continuar da mesma forma. Dois pontos baixos. Agora, vai fazendo tudo... Novamente. Ficando assim, ó. Aí, tá a união de dois esquemas. Aí, vocês terminam aqui. Igual eu ensinei pra vocês terminar aqui. Quando vocês tiverem alguma dúvida, é só voltar o vídeo... Pra poder tá tirando as dúvidas. Agora, eu vou terminar esse e volto com vocês. Agora, eu vou fazer a união do nosso terceiro esquema. Eu vou tá unindo esses dois com esse. Nós vamos tá precisando de uma, duas, três, quatro pontinhas da flor. Eu deixei um, dois, três, quatro, cinco. Aquelas duas correntinhas que a gente faz da pontinha, tá aqui. Aí, eu puxo um pouquinho. Vem nessas duas correntinhas da outra flor. Puxo. É da mesma forma a união dos esquemas. Todo forro. Vai ser sempre assim. Sempre assim que eu falo aqui, ó. Nesse local. Vai ser sempre dessa forma, unindo dessa forma. Agora, a montagem é que eu vou explicando pra vocês. Agora, eu estou caminhando... Para a minha segunda pontinha. Aqui é três pontos baixos. Duas correntinhas. Aí, vocês tivam um pouco a linha pra fazer essa argolinha, pra ficar mais fácil pra puxar. Vem nessa pontinha, onde tem duas correntinhas. Puxo. Faz uma correntinha. Duas. E continue. Até chegar na outra ponta. Dessa forma. E aí, ele vai ficando assim, dessa forma. Esse square com esse, eu já emendei. Agora, eu vou ter que emendar esses dois. Aí, chegando na próxima pontinha da flor, eu faço duas correntinhas. Deixo uma laçadinha, né? Porque eu vou precisar. Vem nessa flor. Onde tem duas correntinhas, eu pego a laçadinha e puxo novamente aqui. Fazendo assim. Né? Dois. Dois. Volto pra cá. Volto pra essa, né? Continuando o contorno com os pontos baixos. Ficando assim. E aí, chegando nessa outra ponta da flor, faz duas correntinhas. E aí, deixa uma laçadinha. Vem nesses dois, duas correntinhas, puxa. Prende. Faz duas correntinhas, ó. Uma, duas, né? E volta. A flor. Fazendo. Os pontos baixos. Pra terminar o contorno. Dos pontos baixos. E aí, chegando aqui, vocês fazem um ponto baixíssimo e termina a terceira flor. E aí, chegando aqui, vocês fazem um ponto baixíssimo e termina a terceira flor.